Olha, podes usar azeite? O que é que queres mais, filho? Sei lá, óleo, talvez, já que venho azeite. Olha, isto é para ti mesmo. Isto é para a campainha da escola. Precisava ajudar a sorrir, acho eu. O que é que queres mais? Pode ser alimentos, tens aí para ir mais alimentos, há mais. Tenho, tenho. Olha as ruas. Está bem, deixa-me procurar. Deixa-me procurar aqui. Aqui, pega lá. Dois. Não é ideia. Não é ideia. Deve chegar, já que tenho as ruas. Massa? Tem massa? Pega lá um pouquinho. Massa. O que é que vai bem com massa? Olha, umas salsichas. Tem salsichas? Não tem, pode ser enlatados. Lá, a senhora disse que podia ser enlatado. Olha. Tem umas boas estas. Mais, o que é que... Feijãozinho. Caraca. Feijão. Não tens mais nada? Sei lá. Leite ou... Leitinho. Mas agora, o que instituições é que lhes ajudar? Era a fraterna, o lado da Santa Estefania e acho que era o refugiado também. Pega lá, um soquinho de açúcar. Ó filho, tu vai mudar toda a ruína. O que é açúcar? Olha, o que é que tens? É para a escola, amanhã não dá. Não dá mais. Pode ser atum. Atum? Atum tens atum? Amanhã na tarde, dura mais tempo. E produtos de higiene? Não precisas? Tipo papel higiênico. Não sei, deixa-me ver. Deixa-me ver cá para aqui. Não tenho. Olha, tenho. Quais tantos dentes? Pode ser? Deve dar, olha. Eu pergunto lá a senhora se dá. Me dá-se sair. E tu orientas para os bebés? Tá, tá. Tá, tá.